Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça nega eliminar e mantém em regime fechado o homem condenado a mais de 70 anos de reclusão. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, negou o pedido de eliminar em habeas corpus e manteve decisão que impôs a regressão ao regime prisional fechado de um homem condenado a 70 anos e 4 meses de reclusão pela prática de três crimes de extorsão mediante sequestro, dois homicídios qualificados e dois crimes de tráfico de drogas. Antes da análise do ministro, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou, além do retorno ao regime fechado, a revogação dos benefícios de autorização para trabalho fora do ambiente prisional e de prisão albergue domiciliar com monitoramento eletrônico. De acordo com o Tribunal Estadual, foram constatadas diversas e reiteradas violações às condições de sistema de monitoramento pelo condenado, como deixar a tornozeleira eletrônica inativa por longos períodos, romper o equipamento intencionalmente e permanecer fora da área de recolhimento domiciliar após o horário estipulado para retorno à residência. O ministro Og Fernandes ressaltou que não foi verificada a hipótese que justificasse o deferimento da eliminar por que estão expressas no acordo de segunda instância todas as razões que levaram o tribunal a adotar a medida. O vice-presidente do STJ concluiu que a quinta turma vai analisar o caso de maneira mais aprofundada no julgamento definitivo, sob a relatoria do ministro Messode Azulay Neto.